Olá, amores! Eu sou o Igor Rocha e está começando mais uma receitinha aqui no meu canal. A receita que eu vou fazer hoje pra vocês é uma ótima opção de almoço ou jantar ou pra um dia especial, quando você estiver fazendo aí, ó, pro seu boy ou pra sua namorada ou até mesmo pra família. Fica uma delícia esse macarrão e é muito cremoso. Bora pra receita? Enquanto isso, não esquece de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal porque as próximas receitas estão incríveis. Sério, gente, tá imperdível as próximas receitas. E compartilha esse vídeo também no grupo da família, de amigos, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse macarrão. Aqui eu tenho uma água que já está quase fervente e eu vou adicionar, ó, meia colher de sopa cheia de sal. Pode colocar bastante sal nessa água, viu, gente? E pra essa receita eu estou utilizando o macarrão Fettuccine. Aqui eu estou utilizando 500 gramas dele. Com a água bem fervente, tem que estar bem fervente mesmo, tá, gente? É só adicionar aqui o macarrão. E quando você perceber, ó, que ele já estiver molinho, pode dar uma misturada de leve, tá? Pra não quebrar o macarrão. Só pra ele ficar mais soltinho aqui. E aí é só olhar atrás da embalagem pra ver o tempo de cozimento. O meu indica 8 minutos. Enquanto o macarrão está ali cozinhando, é só você, ó, ralar o queijo parmesão, tá? Lembrando vocês que todas as quantidades estão na descrição do vídeo pra facilitar. E pra fazer o molho, vamos precisar de manteiga, tá? Aqui eu vou cortar em cubinhos 200 gramas de manteiga. Essa aqui é a sem sal. O macarrão aqui, então, já ficou pronto. E eu vou pegar aqui, ó, umas duas conchas desse caldo de cozimento do macarrão. E vou colocar aqui no bol, só pra ele esquentar, tá? Pra manter esse bol aqui quente. Ele não pode estar gelado. Então eu vou dar uma balançadinha aqui, ó, dessa água quente. E vou deixar aqui por uns dois minutinhos. Aqui, ó, eu vou colocar, então, o queijo parmesão. Eu escorri a água do bol, tá, gente? Vou tirar aqui essa massa. Colocar aqui dentro do bol. Coloquei aqui, então, todo o macarrão. E eu vou colocar a metade dessa manteiga aqui, tá, gente? E agora, ó, pode começar a incorporar. E é batendo assim mesmo, tá, gente? Ó, aqui eu estou utilizando uma pinça. Mas você pode utilizar a hora que você tiver aí em casa. Um garfo, uma concha. Aí aqui, ó, é a hora de bater mesmo. Pra tudo se incorporar muito bem. Aí bate, assim, bastante pro molho emulsionar bem. Ficar bem cremoso. Bem gostoso. Aí você pode adicionar aqui também, ó, uma concha e meia do caldo de cozimento do macarrão, da água de cozimento. E continuar batendo. Você vai perceber, ó, que vai ir formando um molhinho delicioso. É isso aqui que a gente quer. E olha só, depois de ficar uns quatro minutinhos batendo, fica esse molho bem cremoso, tá vendo, ó? Bem encorpado. E bem levinho. Esse molho é delicioso, gente. Olha isso. Pra finalizar, é só ralar mais um pouquinho de queijo parmesão por cima. E aproveitar. Vou pegar aqui, ó. Olha como ele fica molhadinho, gente. Essa maçã é perfeita. Vamos provar? E então chegou a hora boa, que é a hora de experimentar. Vamos lá. Gente, esse macarrão, o molho envolve na boca, sabe? Nossa, é incrível. É bom demais. Essa é uma receita que eu quero muito que você faça aí na sua casa e venha me contar aqui, gente. Porque o sabor dessa receita é bem facinho, né? É quase que três ingredientes só. Espero que vocês façam aí e me contem o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima receita. Tchau! Tchau!